O pessoal por aqui, pede mais beijo ou tapioca? Os turistas que vêm por aqui. Os dois, isso. Sempre, assim, como eu conheço mais tapioca, então eles pedem mais tapioca, mas assim, o beijo não fica tão para trás, não. Sempre tem a turma que vence mais para o beijo. Ontem mesmo, ontem eu tinha uma encomenda só para um turma que veio, vinte e três beijo, ontem foi o dia do beijo, é por dia, tem dia que é só beijo, aí tem dia que é só tapioca. Eu gosto do beijo, mas eu gosto mais do tapioca, frango e queijo, e olha que eu não gosto de frango, não sou muito foda de frango, mas na tapioca eu gosto. A tapioca, pelo menos, pelo que eu sei, está sofrendo várias mudanças, né? A gente vê queijo, carne, só que o nosso, nas nossas aldeias, o mais tradicional seria o de coco. Como é que a senhora está encarando essa mudança, assim, de copazinho com queijo, com tudo isso? Tem dia que apanhar, eu pusei atrás mesmo. Cadê aquela bola que você fez? Sempre, sempre, antes eu comei, foi assim, no início eu comecei com o tradicional. Só para você ter uma ideia, até a goma era bruta, não era lavada. Eu tirava da casa de farinha e já trazia aqui para casa, né? Aí já começava a produzir o beijo e a tapioca. E quando você faz a tapioca e o beijo com a goma, sem ser lavada, você sente um cheirinho da nossa raiz, né? Porque antigamente não se lavava a goma. Não se lavava, porque eles falavam até que a goma é carregada. Quando ela era lavada, goma sem ser lavada que não era. Aí o que acontece? Quando eu iniciei justamente, era com a goma, ela bruta mesmo, eu pirava. É tanto que eu sentia aquele sabor ainda de manipuleira nela e tudo. Só que o consumo começou a aumentar. Então a produção que eu fazia aqui, na casa de farinha, não conseguiu mais acompanhar, né? A clientela que vinha para a barraca do beijo. Aí foi quando eu comecei a comprar por fora, comprar aqui nas aldeias mesmo. Aí só o tradicional, era o beijo de mania e o camole, era o enroladinho, que é feito de goma. Aí o pessoal falou, Angelina, mas tu não faz não, recheada. Recheada com o quê? Com peixe? Com peixe, né? Porque é o nosso tradicional. Pronto, com peixe. Será que fica boa? Esqueci. Então, fazer. Aí comecei a fazer. Aí a partir daí, eu, mas era aquela, sabe? Nem todo mundo gosta de peixe. E o sabor do peixe já fica, né? Mas é bom ele frito, comer assim com um beijozinho, mas de outra forma não é muito legado. Mas no beijinho ele fica muito gostoso. Aí eu comecei, aí comecei a comprar o queijo, comprar o queijo já para mudar. Aí foi modificando. E o pessoal disse, Angelina, tu já fez tapioca com goiabada? Tu já fez com chocolate? Tu já não faz com frango? Tu já não faz com frango? Aí eu tive justamente de fazer, né, esse acompanhamento junto com eles. Qualquer sinal que dava, o tradicional é muito bom. Mas nem todo mundo... Como é que era o beijão no seu tempo? Desse daqui? Só o corpo? E o outro aquele tragão, pessoal. Ninguém dizia que ia na pele. Eu acho que ele vai ir passando dois outros. Esse aqui, aquele bebê fechinho na pele. É, o da Gené. É, esse aí, bicho, que ele morre. Comecei a fazer farinha, tem medo aí para fazer ele. Bate assim, 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 olha. Com goza, né, Angelina? Bom demais. E na segunda, uma coisinha dessa para tomar, minha mãe. Tem um que é por baixo da mandiola. É, tem, aquele é para farinha. Aham, sim, sim. Mas é bichão do tamanho dessa meia. É, é, é. O cabra dizia queima farinhada, mas não queima bem. O cabra dizia queima, queima, queima bem. Pois é. É, o cabra dizia queima, queima bem, queima bem. Era muito rico isso. Só pegar aqui. Oh, Raiane, traz aí, Raiane, o leite condensado, por favor. Mas aí, traga o leite condensado. Deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar. É um licor. Agora não me pergunta qual é o licor. Cadê? Mostra aí o licor dele. É, o licor. Toma, toma. Uma vez a gente tomou até o lixo desse bebê doce aí ali, né? Cadê? Quanto? Vai, isso aí, tá bem docinho. Só para... Primeiro é do santo, né? Primeiro é do diabo. Não, porque o santo não tem que andar. É do diabo, meu filho. Então eu não vou jogar para ele, não. Ele não merece. É, é, é. Que lamestinho ali. Boa. É boa? Boa. Vamos ver aqui no, 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 no Natal. Oi? Toma. Toma, pra você ver. É, deixa eu perguntar. A mandioca, vocês estão por aqui mesmo? Comprar alguém da própria aldeia? Antes a gente plantava muito, né? Mas, como eu disse a hoje, o comércio foi aumentando, a clientela foi, né? Aumentando, então não conseguiu acompanhar o ritmo de plantação. Quem trabalha com derivados da mandioca, então tem de ter plantio. A mandioca, ela, pra estar no ponto do consumo, ela é de oito meses a um ano, né? Então, oito meses, você tem de estar com vários outros plantios, já no ponto pra consumir. E no caso, a gente começou a, começa a faltar. E não podia. E quando plantava, papai tinha mais saúde, aí era assim. A gente plantava, quando ia pra colheita, a gente fechava a barraca, porque não acompanhava. E quando, é, quando vai fazer a farinha, a gente, passava um dia farinhando. E noito, então não tinha como. Ou começava a produzir o beiju, pra comercializar, ou produzir, né, a farinha e os produtos pra transformar em beiju, né? Tá pior que essas coisas. Aí foi daí a ideia de começar, é, comprar o pessoal daqui mesmo, da região, né? Que era massa, assim, facilitava no requisito de trabalho. A gente tá dando por aí, todo canto tem plantio de mandioca. É, mas aí começou que quem trabalhava na agricultura eram os mais idosos. Então, né, os troncos velhos não tem mais aquela saúde. É. Não tem mais aquela saúde pra trabalhar na lavoura. E os novinhos, meu filho, sinto muito dizer. Não quer não. Não quer, não quer. Claro, novinho que você vê que quer acordar de seis de amanhã, tomar café, sete horas ou antes disso. Não quer não. Ir pro trabalho, onze, doze horas tá voltando, uma hora novamente. Voltado, voltado novo. E pegando pesado. Não quer não, não quer não. Eu lembro que manhã fazia assim, ó, manhã e muitos aqui falavam assim, ó. Olha, você ou estuda ou você vai e puxa a cobra pros seus pés. Pus pés, justamente. Justamente quem trabalha na lavoura, a visão de muitos é essa. Porque tá com a enxada puxando o mato pra os pés e não sabe o que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.